Era meia noite lá no meio da calunga Era meia noite lá no meio da calunga Quando eu vi um homem sentado em uma tomba Quem era esse homem? Era seu sete catacumbas Quem era esse homem? Era seu sete catacumbas Estava de terno preto arrastando um caixão Praixava de uma cava que chegava até o chão Segurava uma corrente e uma faca na mão Sete covas visitou no meio da escuridão Sete covas visitou no meio da escuridão Salve o povo da calunga, ele é seu sete catacumbas Salve o povo da calunga, ele é seu sete catacumbas Salve o povo da calunga, ele é seu sete catacumbas Salve o povo da calunga, ele é seu sete catacumbas Salve o povo da calunga, ele é seu sete catacumbas